Olá pessoal, você está no canal da Solução Mix, então quer abastecer aí a sua tanque wireless? Essa é uma 416, mas você não tem o pote original, não encontrou para comprar ou o preço está caro, sabe que tem tinta paralela muito boa, porém tem que ser específica para HP, tá? Então, o pote original você já sabe, aquele boa fotinha mostra aí, que é de encaixe, porque aqui no buraquinho, um ele sai o ar, e o outro, o maior é onde entra a tinta, e o outro lá onde sai o ar, tá? Mas você pode colocar tinta em qualquer um dos dois lugares, né? Só lembrando, não deixar acabar a tinta, mas sempre colocar tinta específica HP, não vai colocando qualquer tinta aí que pode danificar, tá ok? Então ela é GT, se você ver que nas embalagens está GT, ó, agora, o vendedor tem que pelo menos mandar uma seringa, porque ele sabe que com esse pote você não vai conseguir despejar ali, né? O que você vai fazer, né? Então, tem que mandar, se não mandar, é uma seringa bico slim, ó, e uma agulha 40 por 12, tá? Então, só isso, vamos ver como que põe? Então, aqui, como você não tem mais aquele pote, aí, ó, encaixa aqui a agulha, cuidado, né? Vamos manuseir. Aí, ó. Você vem aqui, ó, pode ver. Ó, aqui entra tudo. E aqui entra pouco. Mas não tem problema. Qualquer um dos dois, mas eu vou nesse aqui, tá, ó. Você imprime essa força aqui, ó. Fica atento pra não transbordar, lógico, né? Tá, porque o dele, aqui, o original, ele tem esse sistema pra um entrar tinta, outro sai o ar. Aí, quando sai todo o ar, ele para de carregar. E na hora que você tira, não... Isso aqui não causa também sujeira, ó. Só fazer devagarzinha, né? Tô fazendo só na amarela. Os demais são todos iguais, né? Tá. Também se sujar a mão, com a água sanitária sai, né? A água sanitária, ela tira a mancha da tinta da pele. Tô ficando de olho aqui, ó. Ó lá. Viu que legal, ó? Tá bom aí. Então, fica atento ao nível, mas pode colocar tinta paralela, tá? Sem problema. Não vai trazer danos, desde que a tinta seja específica GT. Ó, o vermelho é a mesma coisa, né? O magenta. Ciana também é a mesma coisa. Não muda nada. O pessoal fala, lógico. Ah, a tinta original é melhor. Então, a tinta original é confiável, né? Eu não digo que é melhor, não. É confiável. Porque a procedência é da HP, não é? Mas existe muita. Eu uso aqui. Nunca usei original. E não dá problema. Agora, se colocar tinta vencida, ou tinta que é de Epson, ou tinta que não é, que nem o preto aqui é pigmento, tá? Cuidado, que aí é uma tinta diferente. Então, você pode abastecer seguindo esse, comprar esses tipos de tinta aí. Lógico que a empresa pode etiquetar GT, e aqui pode ter uma tinta vencida, ou uma tinta que não é de HP, né? Então, lê nos comentários aí na internet sobre as compras, né? O que o pessoal fala sobre essa tinta, mas pode. Essa é a maneira de carregar, não tem problema nenhum. Forte abraço.